Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Bafômetro, um aliado na diminuição de acidentes de trânsito. O transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. Medalista de ouro é exemplo de superação. E na entrevista de hoje vamos conhecer os direitos dos usuários do transporte público. Hoje é quarta-feira, 2 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança no trânsito. A lei seca existe desde 2008. Em 2011, 18% dos brasileiros declararam ter bebido 5 ou mais doses em uma única noite. Outros, mesmo depois de terem ingerido bebidas alcoólicas, admitiram ter voltado para casa dirigindo. Atualmente, o Brasil é o quinto país com o maior número de vítimas no trânsito. Nesta reportagem, vamos conhecer como funciona a utilização do bafômetro, que é um dos principais instrumentos de fiscalização. Em campo, os agentes só utilizam equipamento quando há suspeita. Ao todo, existem no Pará 106 bafômetros, utilizados diariamente durante as blitz. Todos os agentes são treinados para utilizá-lo durante as barreiras que nós fazemos, porque ocorre da seguinte forma. Nós fazemos o nosso planejamento operacional mensal. Esse planejamento das operações de barreiras, ele é socializado com todos os órgãos de segurança pública. Polícia militar, polícia civil e os órgãos de trânsito também. E quando nós realizamos as barreiras, que detectamos que algum condutor esteja com suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, ele é submetido ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. O combate à alcoolemia é intensificado aos finais de semana, durante as operações de trânsito sem álcool. Em 2012, os agentes de trânsito registraram 413 ocorrências por embriaguez ao volante. Ano passado, este número subiu para 907 ocorrências, um aumento de cerca de 110% no número de frações. O teste do bafômetro é obrigatório por lei. O bafômetro detecta a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. Acompanhe a simulação. Ok. Aí agora ele vai mostrar no visor. Olha, deu zero. Ele não tem nenhum índice de que ingeriu bebida alcoólica. De posse desse resultado, nós imprimimos aqui na impressora a laser. Ela vai imprimir o laudo. Este laudo aqui é a prova, o registro do teste de etilômetro realizado. No caso aqui, resultado da análise, zero. Isso demonstra que ele não tem nenhum índice de álcool no organismo. Se o valor acusado for de 0,05 miligramas a 0,33, o condutor comete infração de trânsito. Ele tem a carteira nacional de habilitação retida e deve indicar outro condutor para conduzir o seu carro. Perde sete pontos na carteira e o direito de dirigir suspenso por 12 meses. A multa é de R$ 1.915,40. A partir de 0,34 miligramas, o condutor é acusado criminalmente. Além das penalidades anteriores, ele é encaminhado à delegacia, onde é feito um teste de dosagem alcoólica no sangue. O delegado estipula uma fiança e é aberto um inquérito policial. Está prevista para este mês a conclusão do projeto de urbanização da Avenida Anísio Chaves, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. O projeto do Governo do Estado e da Prefeitura de Santarém prevê a construção de espaços para cultura, esporte e lazer. O asfaltamento da avenida dividirá o fluxo de veículos com outras vias. A Avenida Anísio Chaves é conhecida como antiga pista do Aeroporto Velho. A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, abriu inscrições para concursos públicos de provas e títulos com o objetivo de preencher 148 vagas para o cargo de professor. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as vagas são para preencher o quadro efetivo da Universidade e serão distribuídas em regime de tempo integral, de dedicação exclusiva e de 20 horas. Os candidatos aprovados irão trabalhar em Santarém, Oriximiná e Juruti. Eles também poderão atuar em Alenquer, Itaituba, Monte Alegre e Óbidos. As vagas para o concurso público da UFOPA podem ser feitas exclusivamente pela internet através do endereço eletrônico www.ufopa.edu.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda em Santarém acontece até a próxima sexta-feira a Semana do Empreendedor Individual, o evento que é capacitar microempreendedores já formalizados. Durante o encontro também haverá sessões de orientação individual e formalização de microempreendedores. A programação do evento conta com oficinas, palestras e com a participação de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Em nosso quadro de direitos de hoje vamos saber como, aliás, saber com o advogado Paulo Barradas, quais os direitos dos usuários do transporte público. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar sobre os direitos dos usuários, quem deve fornecer esse serviço do transporte público à população. Mas antes da gente entrar nesse tema, Paulo, nós exibimos ainda há pouco uma matéria sobre o teste do bafômetro e dissemos na reportagem que o teste é obrigatório, mas nós devemos corrigir essa informação? Exatamente. A lei determina que é proibida a condução de veículos sob efeito de substância que alterem a normalidade do condutor. Ponto. Se o agente público desconfia dessa utilização de substâncias psicotrópicas, ele tem que fazer a prova. Mas a Constituição Federal, ela dispõe alguns direitos fundamentais do cidadão que limitam o poder do Estado. O Estado não pode ir chegando assim e obrigando o cidadão a fazer as coisas à revelia de sua vontade. Uma dessas garantias individuais consagradas na Constituição Federal, veja bem que eu não estou falando de lei, legislação infraconstitucional é coisa menor, eu estou falando de Constituição Federal. Uma garantia fundamental que a Constituição garante a todos, fornece a todos os cidadãos brasileiros, uma delas é o contraditório e a ampla defesa. Eu tenho direito, todos nós temos direito ao contraditório. Ora, se eu tenho direito ao contraditório, mesmo sendo culpado, eu tenho direito de dizer que eu não pratiquei aquele ato criminoso, aquele ato proibido pela lei. Logo, eu não sou obrigado a fazer prova contra mim. Então, a Constituição garante que não pode haver a obrigatoriedade, a exigência do bafômetro. E se a lei dissesse de forma diferente, ela seria inconstitucional. Tanto que a lei reconhece que não é obrigatório o bafômetro, que ela dá outras formas de possibilidade de prova, como o próprio atestado do agente público, de que o condutor estava agindo e falando como se tivesse bebido ou se tivesse ingerido qualquer substância, fotos, filmagens, a própria lei fala disso. Isso significa dizer que o bafômetro jamais pode ser exigido porque fere um direito fundamental garantido na Constituição a qualquer cidadão, a qualquer brasileiro. Qualquer interpretação diferente desta, ferirá o nosso direito mínimo de cidadania, o direito de todo mundo. É claro que eu não quero aqui fazer uma apologia ao uso de substâncias, evidentemente, que são proibidas. Evidentemente que não. Mas existem limitações ao poder do Estado na vida do cidadão que são de natureza constitucional e devem ser respeitadas. E uma lei infraconstitucional jamais pode revogar um dispositivo superior, um dispositivo constitucional. E aí, Paulo, o que a gente apela, então, é para a sensibilidade de quem dirige que não beba, não é isso mesmo? Que não beba, que seja responsável. Dirigir é um direito que nos é concedido pelo Estado. E como ele concedeu, ele pode retirar. Evidentemente que tem que ter critérios de lei para isso. Mas dirigir, o trânsito, ele é um espaço social. A gente não está sozinho no trânsito. Estamos convivendo com outras pessoas e devemos respeito a elas para exigir ser respeitado também. Tá certo. Corrigida, então, a informação. A gente lembra você aí de casa que o número para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Entrando, então, no nosso tema de hoje, que é o transporte público, é importante explicar, não é, doutor Paulo, o que é esse serviço do transporte público? É um serviço público, é prestado por empresas privadas, mas é dever do município, é dever do Estado, de quem é essa obrigação? O transporte urbano dentro da cidade é dever do município. O transporte interurbano é dever do Estado, entre os municípios de um determinado Estado. E o transporte entre Estados é responsabilidade da União, é responsabilidade do governo federal. O nosso foco de hoje é o transporte urbano, é aquele prestado dentro do município. Este transporte é de inteira responsabilidade do poder público municipal. Alguns municípios têm condição de montar uma empresa nesse sentido, empresa metropolitana de transportes urbanos, evidentemente, os municípios mais ricos, mas isso não é uma regra, isto é uma exceção. Então, o município não podendo prestar pessoalmente esse serviço, o que é que ele faz? Ele delega a empresas privadas que o façam, mas sob a responsabilidade dele. Tanto que, quando chega anualmente, é solicitado um reajuste nas passagens de ônibus, este reajuste é formulado ao município, porque foi o município que autorizou aquela empresa, normalmente, através de concessão, a prestar este serviço público sob determinadas condições. E a alteração dessas condições vai implicar na alteração do contrato feito com o município. Por isso, a planilha é oferecida ao município e o município tem que concordar com aquela planilha, tem toda uma negociação e, às vezes, a participação de juízo. Mas, toda a responsabilidade do município, se o transporte está prestado de uma forma legal, de uma forma que garanta a cidadania, que garanta a dignidade do consumidor, maravilha, o município está de parabéns. Se o transporte é pífio, se o transporte não presta, se o transporte é prestado com problemas, com deficiências, a responsabilidade é do município que otorgou aquela empresa que não tinha capacidade para prestar aquele transporte, que fizesse um serviço para toda a população. Devo lembrar que, voltando para a Constituição, que é a Lex Mater, a Lei Mãe, o serviço público tem por obrigação, é princípio constitucional da administração pública, que o serviço público se reja pelo princípio da eficiência. O serviço público, obrigatoriamente, constitucionalmente, deverá ser eficiente e não pode ser prestado de qualquer forma. Bom, então, doutor Paulo, a gente já tem perguntas. Vamos, então, registrar a pergunta aqui do Marcos, aqui de Belém mesmo. Ele diz, segundo a Constituição Federal, o transporte coletivo é um serviço essencial e de responsabilidade dos municípios. No artigo 30, como foi falado pelo doutor Paulo Barradas. Eu pergunto, então, por que as prefeituras colocam esse serviço nas mãos de empresários? Porque nem todo serviço que é responsabilidade do poder público, ele tem capacidade de prestar. Por exemplo, telefonia é um serviço de responsabilidade do poder público, que ela também faz concessão para empresas privadas. Energia elétrica, concessão para empresas privadas. Todos os serviços que são de responsabilidade do poder público, mas ele não pode prestar, ou ele cria uma empresa ou um órgão que o preste, ou então, dependendo do setor, ele oferece, disponibiliza as instituições privadas. Ou as duas coisas, como o setor da economia, o setor de bancos. O governo tanto tem bancos, e aí existem bancos que são federais, tem bancos estaduais, alguns municípios, inclusive, tem bancos. Ou então, ele cria instituições mescladas entre o poder público e a iniciativa privada, e ainda há espaço para as instituições completamente privadas, que prestam o serviço sob a regulação do poder público, porque o serviço é público. Tá certo, doutor Paulo. No próximo bloco, a gente continua conversando. A gente lembra você aí de casa, que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Marcos? O nível do rio Tapajós marcou 7,48 metros, 2 centímetros acima do registrado na maior cheia na região, em 2009. Segundo a Capitania dos Portos, a previsão é que o rio suba ainda mais nos próximos meses. Os proprietários de embarcações estão sendo orientados quanto aos cuidados com a navegação. Neste período, as correntezas são mais frequentes. A Defesa Civil continua realizando trabalhos de prevenção. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Viseu, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 26. Em Marapani, também no nordeste paraense, o tempo será de pancadas de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. E em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. O Emopa divulgou o calendário das campanhas de coletas de sangue para este mês de abril. A ação acontecerá em vários pontos da capital paraense. Nos dias 3 e 4, a coleta será feita em um ponto fixo em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, com a Rua Santo Antônio, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Nos dias 8 e 9, o local da campanha será o Hospital das Clínicas Gaspar Viana, na Travessa Alferes Costa, no bairro da Pedreira, das 8 da manhã até as 6 da tarde. No dia 13, a ação acontecerá na Praça Batista Campos, de 8 da manhã até 1 da tarde. No dia 14, a parceria é com a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. A campanha acontece em frente ao prédio central da Universidade, na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Nos dias 15 e 16, a coleta será no 2º BIS, na Avenida Almirante Barroso, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Nos dias 23 e 24, as doações poderão ser feitas no shopping da BR-316, de 10 horas da manhã até as 7 da noite. Já no dia 26, será no SESI de Ananindeua, de 8 da manhã até as 3 da tarde. A programação encerra no dia 30, com a campanha na Escola Madre Celeste, no bairro da Marambaia, no Conjunto Gleba 3, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Podem doar sangue pessoas com boa saúde entre 16 e 67 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. É necessário apresentar documento de identidade e pesar mais de 50 quilos. Para fazer parcerias com o EMOPA, representantes de instituições interessadas podem ligar para o número 3224-5048. E ainda falando sobre segurança no trânsito, é comum aqui em Belém e em outros municípios do estado, crianças menores de 7 anos sentadas e sendo transportadas em motocicletas, além de proibida, muitas vezes sem segurança. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada a criança acima de 7 anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio na motocicleta que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa a perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima, de acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente R$ 192,00, a suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível. Foi implantada ontem em Belém a Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Trabalhadores. O evento contou com a presença de representantes de entidades sindicais do Pará, da OAB e do Diese. A iniciativa pretende coletar depoimentos de trabalhadores que teriam sido alvos de prisões, torturas e perseguições durante o regime militar no Estado. Durante o encontro, pessoas ligadas às centrais sindicais relataram como as forças de repressão atingiram os movimentos de trabalhadores no Pará. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Lazer e atividades físicas. Ciclistas paraenses conhecem novos lugares. E voltaremos a falar sobre os direitos dos usuários de transporte público. O Nazaré Notícias volta já. E agora vamos falar sobre notícias do Vaticano. A canonização do Padre José de Anchieta, marcada para hoje, foi adiada para amanhã. A informação foi confirmada em nota pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com a canonização, Padre Anchieta se tornará o terceiro santo a ter fortes laços com o Brasil. A primeira foi Madre Paulina, santa desde 2002. Em 2007, foi a Verde Frei Galvão, nascida em Guaratinguetá, em São Paulo. Ser proclamado santo, a canonização do sacerdote jesuíta se dará pelo trabalho missionário realizado no Brasil, principalmente pela catequização dos índios no período de colonização e da fundação de missões jesuíticas em diversas províncias do país. Bruno é medalha de ouro e um exemplo de superação. Você vai conhecer nesta reportagem a história de um jovem que ultrapassou barreiras por meio do esporte. A velocidade de Bruno lhe rendeu medalhas de ouro, prata e bronze em um campeonato norte-nordeste realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, para para-atletas. Títulos alcançados graças à determinação e aos treinos do atleta. Apesar de já conhecer o Bruno, está sendo um desafio porque são novas modalidades, é outro jeito de correr, é outra técnica que tem que ser aplicada ao Bruno. Então, para a gente está sendo um desafio muito bom. Por dia, são três horas de treino, seis vezes por semana. Bruno já participou de 28 campeonatos pelo Brasil e coleciona títulos. Bruno começou a andar aos 10 anos. Em 2007, começou a se empenhar no atletismo e passou a correr. Hoje, seu recorde nos 400 metros é de 1 minuto e 14 segundos. A meta para este ano é alcançar o recorde brasileiro, que é de 1 minuto e 8 segundos. O ano começou bem. O atleta tem alcançado os melhores números de sua carreira. Com certeza. Eu sempre acreditei no potencial do Bruno, eu sempre apoiei tudo o que ele quer fazer. A gente está apoiando e eu nunca desisti dos sonhos dele e do meu também, porque os sonhos do Bruno é o mesmo meu, né? Com tantas vitórias, o atleta sonha com o futuro. Minha meta é chegar a umas Olimpíadas. A minha marca este ano está ótima. Por quê? É uma situação. E agora vamos falar de greve. Os funcionários dos supermercados de Belém e Ananindeua decidiram, por unanimidade, entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. A categoria se reuniu ontem para discutir os rumos da campanha salarial de 2014. A principal reivindicação é o aumento de 20% na remuneração. Os trabalhadores supermercadistas também reivindicam plano de saúde de qualidade. Com a greve, cerca de 34 mil trabalhadores de supermercados de Belém e outros 7 mil de Ananindeua devem parar suas atividades. Na segunda-feira, a greve inicia a partir das 6 horas da manhã. Os funcionários farão manifestações nas portas dos supermercados. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está conversando com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos dos usuários do transporte público. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. E a gente já começa esse segundo bloco, Dr. Paulo, com perguntas dos nossos telespectadores. A Maria Ruth, aqui de Belém mesmo, ela diz, Eu tenho 69 anos e já cansei de fazer denúncias sobre os ônibus que não param para que eu suba. Ela diz o que ela pode fazer, já que já fez tantas denúncias, tantas reclamações. Evidentemente que queimar paradas é uma ilegalidade. Isso certamente fere o contrato firmado entre o município e a empresa. Isto implica dizer que o prestador de serviço lá, o empregado que está prestando serviço em nome da empresa, ele não está bem treinado. Logo, esta empresa não tem condição de prestar serviço público, porque não tem condição de atender as cláusulas contratuais firmadas com a Prefeitura. O que deve fazer essa senhora? Você já reclamou para o município e o município não fez absolutamente nada. Ela deve ir ao Ministério Público do Idoso. Existe uma parte do Ministério Público, uma repartição do Ministério Público, que trata exclusivamente do direito dos idosos, que por lei merecem toda a cidadania, todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito, evidentemente. E se o município não está tomando as devidas providências contra essa empresa, o Ministério Público há de tomar. Porque a empresa que queima paradas, o ônibus que queima paradas, significa que a empresa não é idônea para prestar serviço público. Certo. A gente lembra você de casa que o número para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Temos outra pergunta aqui, doutor Paulo, do Renato, aqui de Mosqueiro. Ele diz, moro na estrada de Mosqueiro e para me deslocar para a cidade, só chamando mototáxi ou pegando ônibus interurbano. Ele gostaria de registrar a reclamação dele à administração municipal, por conta da ausência de ônibus que cheguem próximos da casa dele. É uma situação crítica. Mosqueiro tem um problema. É Belém, mas para chegar em Mosqueiro, do centro de Belém, para Mosqueiro tem que passar por três municípios diferentes. Então há uma confusão aí entre o que é urbano e o que é o interurbano, muito embora estejamos dentro da Grande Belém, estejamos dentro da zona conhecida como Grande Belém. Isto é um problema que os municípios em conjunto devem resolver, porque há que ter, já que estamos falando de municípios próximos, que criam uma mesma região metropolitana, há que ter a cooperação entre municípios, para que o cidadão seja muito bem atendido, porque ele, que mora lá na estrada de Mosqueiro, tem direito tanto ao transporte público, quanto qualquer outro cidadão, quanto eu, quanto você. Agora, doutor Paulo, o que acontece dentro, no interior dos coletivos, dos ônibus, é de responsabilidade da prefeitura, algum tipo de constrangimento, ou até mesmo um assalto, alguma coisa mais grave? A segurança do transporte público significa a qualidade deste transporte. Então se as pessoas estão sendo assaltadas lá dentro, se as pessoas estão sendo constrangidas lá dentro, de repente pode haver um constrangimento assim, quando o ônibus para na parada de ônibus, sobe alguém que vai vender alguma coisa, que ninguém quer comprar, mas para convencer as pessoas que o comprem, ele pode dizer, olha, eu sou assassino, sou ladrão, acabei de sair do presídio tal ou qual, e podia estar matando, podia estar até matando vocês aqui, mas não, estou vendendo. As pessoas não podem ser constrangidas dessa forma a utilizar um serviço público. Se assim o for, a empresa que presta serviço público deve ser imediatamente substituída por quanto não está prestando um serviço público de qualidade. E aí entra a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem que selecionar a melhor empresa. A prefeitura, dentre as empresas possíveis no Brasil inteiro, porque nada obriga que seja uma empresa local a prestar esse serviço, dentre as empresas que prestam esse serviço, a prefeitura tem que selecionar as melhores. E quando essa empresa, mesmo sendo a melhor, deixa de prestar um serviço de qualidade, ela deve ser imediatamente substituída por outra que o faça de forma mais eficiente. Nós temos escutado falar sobre situações, escutado falar nacionalmente sobre situações de assédio, por exemplo, dentro dos coletivos, de outros meios de transporte coletivo. Isso também é de responsabilidade de quem promove o serviço? Também de responsabilidade última da prefeitura, a pessoa que busca o transporte público, que é vital, ninguém vive sem o transporte público, ninguém vive sem se deslocar o seu trabalho, a sua empresa, o seu estudo, enfim, levar seus filhos para o lazer. Só que nesse transporte, o cidadão, o usuário, ele não pode ser exposto a nenhum tipo de constrangimento, a nenhum tipo de assédio, seja esse assédio moral, seja esse assédio sexual, seja o perigo, o risco de ser assaltado, estando dentro, estando protegido por um transporte público. Se isso estiver acontecendo, volto a repetir, significa, é um sinal de que o transporte público não tem qualidade. A empresa, então, não tem talento para prestar este serviço público e deve ser imediatamente substituída por outra que o faça de forma aceitável, se não perfeito, mas pelo menos aceitável, para que o serviço público vá se aperfeiçoando com o passar do tempo até chegar em padrões toleráveis de cidadania e de dignidade. Os pontos de ônibus, as condições dos pontos de ônibus, se enquadram nesse serviço do transporte público? Sim, claro. Ninguém pode tomar o ônibus, no nosso caso aqui, o transporte público é mais ônibus. Tem também o barco na nossa região, mas dentro da nossa cidade falamos mais de ônibus. E ninguém pode acessar o ônibus sem aguardar na parada. Não adianta o ônibus me oferecer um conforto relativo, o conforto que eu mereço como cidadão e pelo qual eu estou pagando. Ninguém fala em gratuidade aí, ou ninguém quer nada que não é seu. Esse serviço é adquirido. Mas, não adianta eu ter esse conforto no ônibus e na parada eu ficar exposto a toda série de intempéries. A chuva, a calor, eu ficar sujeito a assaltos, eu ficar sujeito a abordagens de todo tipo. Enfim, também compõem a estrutura do transporte público as paradas de ônibus, que devem ser muito bem planejadas no sentido de propiciar ao consumidor, ao cidadão, o maior conforto possível. Em algumas situações, os usuários acabam recorrendo a transportes alternativos, muitas vezes não legalizados. Não é, doutor Paulo? A quem cabe a fiscalização dessa situação? Os transportes alternativos não legalizados são um problema sério na nossa capital e em algumas outras capitais do nosso país. É um risco o transporte, porque esse tipo de transporte não possui seguro, não possui nenhum tipo de garantia, muito embora, às vezes, seja ele o transporte mais rápido e mais eficiente do que aquele oficial cuja a empresa foi delegada, os serviços foram delegados pela prefeitura à empresa. Ora, o usuário, o cidadão que utiliza-se desse transporte clandestino está correndo risco e sabe que está correndo risco e a responsabilidade é dele. Por exemplo, gratuidade de lei, como meia passagem para estudantes, como gratuidade para idosos, nada disso é respeitado, em princípio, nos clandestinos, exatamente porque eles não estão à luz da lei, eles estão à margem da legalidade. E junto com isso tem problemas maiores, como não tem seguro, se acontecer alguma coisa, se houver um óbito, vamos dizer, ninguém está a escape disso, houver um óbito porque houve um acidente dentro do transporte coletivo. Isto não é reconhecido pela lei como responsabilidade do município, não está com as proteções de lei e aí o prejuízo integral acaba por ser do usuário. Então, cabe ao município, já que esse transporte não é reconhecido, retirá-lo, ou reconhecê-lo, ou retirá-lo das ruas para que o cidadão não seja iludido, achando que, bom, se está na rua, o município vê que está na rua e não coíbe isso, então é porque ele já autorizou. Não, ele ainda não autorizou, mas também faz muito pouco para coibir esse tipo de serviço. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui. A gente lembra você de casa que na próxima quarta-feira o doutor Paulo Barradas estará novamente falando sobre um outro tema em relação aos seus direitos. Se você tiver ainda alguma pergunta ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Paulo. A produção da indústria nacional registrou alta de 0,4% em fevereiro na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com janeiro do ano passado, a indústria teve alta de 5% depois de dois meses de queda. No ano, a produção da indústria acumula alta de 1,3% e em 12 meses de 1,1%. De janeiro para fevereiro, a maioria dos segmentos da indústria registrou crescimento, com destaque para a produção de veículos automotores, equipamento médico hospitalar, bebidas e alimentos. O pão faz parte da alimentação da maioria das famílias brasileiras e o pão francês é um dos mais consumidos. Na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento, você vai ver como esse tipo de pão é feito aqui em Belém. Ele é mais conhecido como pão francês, mas também pode ser chamado de baguete ou careca. O certo é que não pode faltar no café da manhã de muita gente. Não, é indispensável o pão. O pão é fundamental na alimentação da casa e todos os dias pela manhã nós compramos pão aqui na padaria para servir a família. Nossa equipe foi conferir como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Nesta panificadora de Belém, o preparo inicia cedo. Dez pessoas se revezam na produção. O padeiro coloca os ingredientes na amassadeira e bate por 30 minutos. Depois a massa vem para a mesa, onde fica descansando durante cerca de quatro horas. O trabalho de seu Valmir é preparar a massa para a modeladora. O corte dele que determina o tamanho do pão. Nada que dá para prestar atenção. Pesar tudo no peso, fermentação, sal. Se não pesar, não adianta você fazer a massa que não vai prestar. Depois de separada, a massa é colocada nas bandejas para ir ao forno. Depois de 15 minutos, o pão está pronto. Juntando a fornada, da manhã e da tarde, são quase 9 mil pães produzidos por dia. E isso contando somente o pão francês. São cerca de 300 quilos de pão careca todos os dias. Um negócio que requer dedicação. Isso vem desde o meu avô. Meu pai aprendeu, fizemos hoje. Só dar dinheiro, a gente faz a nossa coisa tudinho, mas é um pouquinho sacrificante. Segura um pouco a gente. É um pouco o trabalho, dá um pouco de dor de cabeça, mas com paciência, com o jeitinho, a gente vai levando. O pão começa a ser assado às 3 horas da manhã, só para por volta das 8 e retorna à tarde. E o tempo inteiro, o movimento na panificadora é intenso. E a preferência, todo mundo sabe. Geralmente, a gente prefere um pão careca, e aí tem sempre mais coisa. Eu gosto que prefere mais o escuro, outro mais branquinho. É conforme a preferência de cada um que a gente vê. A gente já sabe de alguns que vêm constantemente, que a gente já sabe até o tipo de pão que eles gostam de levar. Amanhã, o fotógrafo paulistano Maurício de Paiva lança em Macapá o livro Rufar dos Tambores. O trabalho é um fotodocumentário que retrata as singularidades culturais e religiosas das comunidades afro-amapaenses. O trabalho mostra grupos de Marabacho, Patuque, Zimba e Sairé, dos quilombos do Amapá. A exposição de lançamento será a partir das 19 horas em um shopping da cidade. O ciclismo é uma atividade que garante diversão e bem-estar. Um grupo se reúne aos sábados no Parque do Tinga, em Belém, para fazer trilha. Para quem gosta de aventura, essa é uma boa sugestão. Eles são homens que buscam sair da correria do dia a dia e relaxar praticando atividades físicas. No ciclismo, encontram a possibilidade de se exercitar e conhecer lugares diferentes. Todos os sábados, este grupo se reúne para uma aventura. Hoje, percorreu as avenidas João Paulo II e Júlio César até a estrada da Seasa. Pelo caminho, encontraram ônibus e carros e respeitaram a legislação de trânsito, que diz que bicicletas e veículos automotores devem andar na mesma via. A cada pedalada, dá um encanto a mais, o contato direto do homem com a natureza. É um local muito bom para a pessoa que leva a vida a semana todinha trabalhando. Aqui dá para dar uma relaxada legal. Dá para tirar o estresse, dá para queimar a caloria, dá para respirar um ar puro. Enfim, dá para trazer a família, estar em contato com a natureza. Fazer trilhas não é nada simples. Pelo caminho, eles encontram muitos desafios. Por isso, aconselham e utilizam os equipamentos de segurança. Se alguns galhos seguram a gente, basta prestar atenção. Por isso, é fundamental o capacete, se não tivesse que o capacete chame ferido. Quem pratica essa atividade garante os benefícios e pensa até em trazer mais pessoas. fui convidado pelos amigos aí. E hoje eu estou aqui. Curti o mato, o mar, o lago. A respeito da bicicleta, cara, é coisa fantástica. Eu amei, 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 amei mesmo pedalar, cara. Isso aí eu não vou deixar nunca mais. Eu vou trazer minha esposa, vou trazer meu filho, que a gente vamos conhecer cada vez mais, cara. É ótimo, cara. E venha, venha participar, venha curtir, que é o que é de bom aqui em Belém. Para quem já está acostumado a pedalar, o encanto não passa. Poder se sentir bem com o espaço que fica dentro da cidade e é acessível a todos não tem preço. Estou adotando essa terra aqui maravilhosa, aproveitando essa riqueza de natureza, florestas, verde, né? Quem ficou interessado pode participar. Basta ter uma bicicleta. Para você ter uma bicicleta de ponta, você tem que ter um potencial de... Assim, você tem que ter um capital legal. Mas se você tiver uma bicicleta simples, uma bicicleta dessas básicas, ela também funciona numa trilha. O importante é que você tenha a sua bicicleta e venha para cá. Uma grande aventura e depois de longas pedaladas, a recompensa. Um banho de garapé envolto em paz e ar puro. Você tem esse paraíso dentro da cidade, não precisa ir tão longe. Aqui mesmo nós temos isso. Essa natureza exuberante, esse espaço imenso aqui, justamente para dar esse conforto para a galera. Dá para aproveitar, pedalar, dá para tomar um banho nesse garapé aí e ficar à vontade. Ok? É o Tinga. Aqui é o parque do Tinga. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Carta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma